Saindo agora da Prefeitura de São Paulo, eu e o Poderoso Neto trouxemos aqui mais uma denúncia, na verdade mais uma complementando a primeira que ainda ninguém foi lá e fez nada, tá? Tem gente que fala que tá junto, a gente acredita que tá junto, mas até agora a gente tá aguardando um projeto de fazer. O fato é, choveu, despencou mais o rio lá na rua Dolores Durã, não é isso Neto? Isso mesmo. E agora estamos reforçando aqui o pedido pra ver se a Prefeitura dá uma... veja o que tá acontecendo. Fazam vistas com relação ao problema que estão tendo lá no erro. Exatamente. E não é só e somente esses rios que tá acontecendo esse problema. Tem mais rios na nossa região que tá se demoronando e prejudicando e arriscando a vida das pessoas a perder seu patrimônio. É isso, mas hoje em especial, voador Dolores Durãn, número 115. Prefeito, isso é um pedido de ajuda e socorro, tá bom? É nóis, mano. Amém. E lembre-se, vereador não faz obras. Ele manda fazer. Tchau. Tchau. Tchau.